Agora o bicho foi preso Olha a lembrada que é a história pra gozar Você não repita o ladrão Não vai nem com ilusão Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar Chegou Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um pega geral Também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um pega geral e também vai pegar você Olá gente, boa noite meus amigos e amigas Mais uma quinta-feira aqui Mais uma live Dessa vez não vai ser com nossos tops Nós vamos fazer aqui um bate-papo Estreando um novo formato aqui da nossa live Falar sobre outros assuntos Que já estavam com esse projeto já em mente Assim como os debates Mas vamos começar hoje aqui Falar um pouquinho sobre transporte universitário Rio Bonitense E segurança pública Então eu trouxe meus amigos aqui Vitor Ribeiro Que é universitário Já bastante envolvido nessa questão do transporte Vai poder ajudar a gente aqui A conversar um pouco sobre esse assunto E meu amigo jornalista Flávio Azevedo Que é um cara que eu já dispenso a apresentação né Porque todo mundo conhece O pai de rainha dele já está com quase 10 mil Foi já? Quase 10 mil e alguma coisa O cara é muito famoso Eu não preciso apresentar ele Então eu vou dar um espacinho aqui para você Falar um bom noite pessoal aí Boa noite pessoal Falar um bom noite pessoal aí Ricardinho É a forma como nós vamos conseguir conversar E aí cada um fazendo o seu trabalho Hoje todo mundo consegue ser um pouco jornalista Trazer informação Trazer sua opinião Trazer suas colocações E a internet veio dar essa liberdade para todos nós A gente viu aí Rádio MPB fechando A Tupi do Rio agora também Parece que está sendo vendida Outras grandes rádios aí Que estão deixando de operar Naquele formato de rádio Que um programa de 2, 3 horas de duração Acaba tendo 50 pessoas envolvidas na produção E a gente está aqui com 3 pessoas Alguns equipamentos Um equipamentozinho, um celular Uma internetzinha Que não precisa nem ser tão boa Quer dizer mais ou menos Mas estamos aí Então parabéns cara Obrigado, obrigado Prazer mesmo estar aqui O Flávio Ele sempre me convida para os programas dele Já fui umas 4 ou 5 vezes Então não tinha como também Ricardinho já foi como músico Como desportista Como revista Cidade Foco Cidade Foco Como promotor de evento De chotô Aquela coisa Bacana, bacana Eu sou um grande fã seu Eu agradeço É claro que a gente não compactua De todos os pensamentos Nós somos diferentes Pra começar ele é Botafogo Eu sou Fluminense Graças a Deus Aliás você está perdendo de 2 a 1 aqui Que Vitinho é o Fluminense É assim Estou cercando 2 Trigolores aqui Mas ontem foi bacana A estrela é solitária Ontem foi bacana Ontem foi bacana Botafogo Eu estava passando pela rua Conversando com os amigos O pessoal falou Torci Botafogo ontem Torci também Eu não sei se isso é verdade Se é pra agradar Porque o pessoal vai te cercar também Não é o negócio não? Não, e tem aquela sacanagem Tipo Ah, o Botafogo virou a América Virou o segundo time de todo mundo Essa brincadeira também Raimundo Ribeiro Obrigado aí Pela presença Sou o Guilheonardo Talita Viana Indira Todo mundo aí Que está assistindo Obrigado pela participação E vamos participar Tá gente Dá um feedback Para se está tudo certo Do áudio Do vídeo Qualquer problema Você fala pra gente aí Pra gente ver O que a gente pode fazer Aqui na parte técnica E vamos participando também Aqui dos assuntos Que a gente foi conversando aqui A gente vai fazer Algumas enquetes Aqui Durante O nosso programa aqui E quero que vocês participem É importante Participar com vocês Raimundo está dizendo Ah, eu queria estar aí Raimundo É ser um prazer Raimundo Acho que se a gente botar Mais um banquinho aqui Acho que cabe Acho que cabe quatro Aqui É, dá pra ler Senta na minha perna aqui Raimundo A nossa live É igual coração de mãe Sempre cabe mais um Entendeu, Raimundo? Ó Raimundo Vamos combinar então Você vai ser o No futuro aí Convidado aqui Pra gente conversar Sobre algum tema Tá combinado? Gente Pabllo Escovido Um abraço, irmão Gente, vamos começar aqui Um tema que a gente Que eu sempre me envolvi Me interessei Que é a questão Do transporte universitário Então Sim, a lei precisa de 90 dias Pra entrar em vigor Ou seja, não bateu ainda O tempo necessário Mas a gente tá no aguardo aí O prefeito José Luiz Tem dito que o transporte Vai continuar Os ônibus amarelinhos Já voltaram Mas não são suficientes A quantidade São quantos nomes amarelinhos Que tem? Olha Acho que é oito Oito, né? Sete ou oito São sete ou oito amarelinhos Sete ou oito Mas o número é reduzido De bancos, né? E ele não é um transporte E a velocidade também é reduzida É setenta quilômetros A qualidade é reduzida Porque na verdade Pra a galera entender O ônibus amarelinhos Ele foi desenvolvido Pra rodar no interior Dos municípios É aquele pau pra toda obra Ele é até mais alto Ele é tracionado Esses carros tracionados Que tem com a da lama Então ele é preparado Pra andar em Catimbal Em Braçanã Em Mineiros Em Tomascar Em Mata Pegar esses alunos Trazer pra cá Não é preparado Pra pegar uma BR E ir pra Niterói É até a questão de segurança Dá pra quebrar o galho Entendeu? Mas ele não é preparado pra isso A mesma coisa de você ir pra faculdade Tratou Você já foi? Não fui não Já foi pra faculdade de patrol? Pode ser até divertido Você pode ir pra faculdade de patrol Mas eu acho que ir no carro É melhor Ricardinho Quem já andou de Guaravita Do estado É verdade Caneco Obrigado pela sua presença aí Não sai não, irmão Carlos Cordeiro Fica aí na live Vamos participar, irmão O pessoal tentando aí Tá passando muito rápido aqui Vou tentar Tentar acompanhar Com o meu olhar biológico aqui Foi maneiro o Caneco Passar por aqui Porque Caneco era vereador do município Foi vereador quatro mandatos No município E assim Exatamente na época do Caneco Que surgiu um grande debate ali Em 2000, 2001 Sobre o transporte universitário Foi o grande primeiro debate Que aconteceu A época o vereador Hoje deputado estadual Marcos Abraão Juntamente com o Caneco A galera que formava aquela câmara Vereador Aice Elias E tal Tiveram uma participação importante E aí a época A prefeita Solange A então prefeita Solange Disse que não ia sumir Aquela rebordosa E tal E Marcos Abraão Foi atrás dos contatos dele Com o vereador Conseguiu Aqueles dois azulão Que estão jogados hoje Lá no Virou sucata No DNR Virou relíquia Quem passar ali no DNR Esse esquerdo Eu botei a foto esses dias Não Se quiser olhar pelo muro Assim você vai ver Sucata Nada pelo Facebook A foto eu botei recentemente Inclusive O ônibus Esse ônibus Sumiu o motor também Sumiu o motor E ele não vem com o nome da prefeitura É nome da câmara Câmara municipal Guilherme Clés Obrigado irmão Só fera DJ Clés Só fera DJ Botafoguense Roosevelt Passando ali também Roosevelt também Muito gente boa Irmão Um abraço E obrigado pela participação Mas aí Como é que fica agora Os alunos querem saber Se vai ter o transporte segunda-feira O que acontece é o seguinte Ricardo A então prefeita Solange Almeida Com o transporte terceirizado Como era até o ano passado Só que o valor da terceirização Beirava 200 E hoje eu tive a informação De uma fonte ligada ao governo Que é 230 mil reais O prefeito José Luiz Começou com 150 Começou com 150 E aí em Saquarema É 170 mil Não Silva Jardim 170 mil 170 mil Só que são ônibus ouro e negro São ônibus com ar-condicionado É outro padrão Outro padrão E justo E a distância de Silva Jardim É bem Até Niterói é maior Do que Rio Bonito Até Niterói Com certeza Será que tem alguma coisa de errado Então nesse contrato? Te pergunto A ideia que eu tenho É a seguinte Ricardinho Você tem por conta Do problema do Comperge Aquele monte de ônibus Parado ali em Manilha Você passa por dentro de Temporar ali Que você vê Logo naquele primeiro Pôr de gasolina ali Deve ter uns Uns 100 ônibus parados ali Tem dono Aqueles ônibus E o cara não sabe O que fazer com aquilo Então eu tenho certeza Que se o prefeito Ou a ex-prefeita Pegasse o telefone Meu irmão Olha só Como é que é Eu preciso transportar Aluno aqui e tal E aí Como é que a gente faz? Que preço que você faz aí pra mim? O cara tá lá com o ônibus parado Dando prejuízo Digamos assim Eu tenho a certeza Que ele vai fazer Pra um preço Muito menor Que 230 Que 170 Eu acho que ele tá babando Cedendo pra conseguir fazer Por menos Fica inclusive a sugestão Pro prefeito Mandiocão Já que a prefeita Não fez isso Fica a sugestão Pro prefeito Mandiocão Ligar pra essas empresas aí De ônibus Que prestavam serviço E os ônibus Que prestavam serviço Tinha uma qualidade Muito maior Dos que prestam serviço Pra gente É Eu tinha um abraço Iris Gomes Obrigado pelo compartilhamento Eu acho que pode acontecer Dessa maneira Fazer um contrato Agora Ricardinho Eu acho Eu acho A fiscalização do contrato Ele é da Câmara de Vereadores Da própria sociedade Você tem Conselho Municipal de Educação Querendo ou não Conselho de Educação Na minha opinião Ele pode verificar isso também Porque é um serviço Que tá sendo contratado Em prol da educação Dos universitários Mas é de educação Educação de pessoas De Rio Bonito Mas uma sociedade Que não tinha acesso Aos contratos Até o ano passado E eu mesmo Por duas vezes Tentei ter acesso A um contrato E esse contrato Não está disponível Pra população O Vitor aqui Até mesmo Antes da live aqui Comentou um pouco Sobre esse assunto comigo Que ele tentou levantar E dar uma olhada Pra analisar Deu pra gente poder Passar alguma informação Com o seu contrato E não conseguiu A atual equipe Do transporte universitário Que tá com a Fernanda Caldeira Tá sendo muito mais esclarecedora Do que era A antiga equipe Hoje eu estive lá A Fernanda deixou claro O prefeito quer colocar o transporte Só que no valor que está Não tem condições Eu concordo com ele Até porque eu não sou maluco Que pagar 230 mil Com tanto ônibus ocioso ali Então quer dizer Eu acho que a alternativa Do prefeito É fazer um Dar um telefonema Esse pessoal da política Tem uma dificuldade muito grande Em telefonar pros outros Então dar um telefonema Pra as empresas ali De Manila De Tamboraíra Aqueles ônibus que estão parados ali Que transportava Funcionários do Comperge Perguntar Meu irmão Você tá de bobeira Com esses ônibus Tá tendo prejuízo E tal E aí Quanto que você aluga Aí pra mim Eu tenho certeza Você alugaria Pra gente Você com uma frota de ônibus Parada Você faz uma situação séria E pagar o menor preço Não é? Deve ser assim Mas enfim Agora a gente entra Num novo tema Deixa eu só ler Aqui pro pessoal Aqui O Nude dos Anjos Nem com os ofícios A gente conseguia Essas questões Nem outras As respostas Ver essas questões Eu não tô falando direito Claudinho, ele Um abraço, tio Então a gente Vou levantar uma questão aqui Aí a gente inventa A nossa primeira enquete Beleza Que é o seguinte Qual é a melhor solução Pra resolver o problema Do transporte necessitário Continuar com Com o contrato De locação Prestação de serviço Ou aquisição da frota Essa é a questão Que a gente sempre levantou E Os prefeitos Que passaram Nessas administrações Que tivemos até agora Optaram Pela prestação de serviço E a gente paga preços Resorbitantes Nesses contratos Como a gente tá vendo aqui Então assim Eu sempre defendi Uma questão minha própria Entendeu A aquisição da frota Eu ajudei No planejamento Lá do plano de governo Do meu tio em 2012 No planejamento Do Marcos Abrão Na candidatura dele em 2012 E a gente fez Esse levantamento Que ligamos pro Pro dono da empresa de ônibus Calculamos O preço do quilômetro Percorrido Por cada ônibus Fizemos as contas E também levantamos Quanto seria o preço De um ônibus Desses ônibus Que são alto padrão Wi-Fi Então assim A gente chegou Numa resposta Que foi surpreendente Que é A gente conseguiria ter O dobro da frota No mandato Ou seja De dois a dois anos Você pagaria Uma frota inteira Se você pegasse Dinheiro da locação E investisse Na criação dos ônibus Então eu fiquei impressionado Com isso Porque eu acho Que a gente teria Os ônibus próprios Teria autonomia Pra fazer Esse transporte Ônibus novos E mesmo se você Fosse jogar fora Depois de dois anos Esses ônibus Você podia comprar outro Porque ainda Sairia No mesmo Sairia mais barato Seria do município Seria do município O meu pensamento Todo mundo conhece Eu acho que Tem que locar Porque O poder público Não tem competência De gerenciar Esses veículos Próprios Infelizmente Acho que tem que Alugar Você está vendo a visão Mais prática da coisa Uma visão real da coisa Pelos gestores Que nós temos Acho que a opinião Do Ricardinho é ótima Mas infelizmente Se tivesse competência Com esse grupo De gestores Que nós vemos A frente do município Vale lembrar Que nos últimos Três anos Nós pouco tivemos Aborrecimentos Universitários Fazendo aquela Movimentação toda Mas assim Eu acho Ricardinho Antes de você dar O seu boa tarde Para o meu amigo Enote Flor Eu acho que Assim A nossa grande Campanha hoje Ela tem que evoluir Para o seguinte Faculdade em Rio Bonito Já Entendeu Eu acho que Mais importante Exatamente Mais importante Do que comprar ônibus Do que alugar ônibus E tal É termos O ensino superior Em Rio Bonito Que a gente tem aí Em torno de Mil e duzentos alunos Usuários Do transporte universitário E ainda tem uma galera Que não usa Que mora lá embaixo Que vai Ficou muito Ficou muito cômodo Como a gente falou agora Nós estamos falando isso Se tivéssemos Administração Ficou muito cômodo Para os nossos gestores Transformar um serviço Paliativo em prioridade Porque a prioridade Deveria ser A faculdade no município Sim Isso é um serviço Do ônibus secundário Porque isso não vai acabar Porém você diminui Você não tem esse tipo De dor de cabeça E essa campanha Do ensino superior Em Rio Bonito Ela tem que envolver Toda a sociedade Não é só o universitário Não Ela tem que envolver Eu Que sou pai De uma menina De dez anos Mas que daqui Seis anos Sete anos Vai estar Se tornando universitária É o cara Que está no ensino médio Hoje E daqui a pouco Ele vai ser universitário Ou simplesmente O cara que quer Contribuir com a sociedade E assim Eu acho que é um Não porque as vezes As pessoas pensam assim Não Isso é problema De universitário Eles que passam O movimento Não Essa questão Do ensino superior Em Rio Bonito É uma coisa Que interessa A todos nós Entendeu? Ela é importante Para todo mundo Olha A Jayce Já opinou aqui Falou que a Que a melhor opção É a aquisição da frota Com a devida manutenção Não adianta de curir os ônibus Para ficarem parados Esperando a licitação das peças Com gestores de má índole Com certeza Conseguiríamos Exatamente Galchinha É isso aí Né? É É O retorno dela aqui Fica melhor Isso ali É Nós temos aqui Um voto aqui Para a locação Eu sou de aquisição A dicção Aquisição Dois de aquisição Um de locação Você dá a sua opinião aí Entendeu? O meu amigo Enoque Está perguntando O que é que você acha Da Via Flores? Olha A Via Flores É uma possibilidade Se eu fosse o prefeito Bonito Eu assinava agora Aqui Eu mandava Para você agora É uma opção Com aquele cafezinho Jeitoso Que eu sei que a Via Flores Oferece aqui Viaja e tal Que beleza Mas vamos falar Que a gente apoia E você manda um pacote De viagem para a gente Aqui Para nós três Para a gente viajar Na Via Flores É verdade Aquisição Não dá para a gente pensar Como nós falamos ainda agora O serviço do transporte universitário Tem que ser paliativo Esse serviço Sendo paliativo Seria muito Produtivo Para o município Lembrando inclusive Dentro do que o Vitinho Está falando Ricardinho Que mesmo que nós Venhamos a trazer O ensino superior Para Rio Bonito No primeiro momento O transporte tem que continuar Porque tem uma galera Que faz UF Tem uma galera Que faz Plínio Leite Tem uma galera Que faz A Nanguera Que agora é Plínio Leite Faz Estácio Essa rapaziada Vai continuar estudando E precisa ser transportada Não dá para ser 880 Exatamente Mesmo que você traga Uma universidade top Para cá Você vai diminuir O ano que vem Mas aquela galera Que já viaja Vai continuar Logicamente Vamos aguardar Vamos aguardar Agora Porque eu escutei Em 2012 Do atual candidato Matheus Neto Que haviam conversas Com o dono Do Universo E outras universidades Trazer para o município A gestão anterior Está de volta Vamos ver se eles vão Conseguir fazer Essa captação Nosso amigo Nilton Nosso amigo Nilton Faz um comentário Aqui muito interessante Calidade urgente Geraria empregos O comércio iria faturar E acabaria as despesas Com ônibus universitários Falamos sobre isso O turismo universitário Pois é Eu sempre gosto de dizer o seguinte Você já pensou Quantas repúblicas Iriam surgir em Rio Bonito A partir do ensino superior Aqui Porque não era só A galera de Rio Bonito Que ia estudar Você ia ter gente De outras cidades distantes O cara iria morar Assim como tem a galera De Rio Bonito Que mora em Niterói Sim Você ia ter uma galera De Macaé De Campos Você ia criar um polo universitário Aqui Que envolve muita coisa Uma galera que vai consumir de tudo O cara vai jantar no restaurante Vai almoçar no restaurante Vamos morar aqui Vamos morar aqui Vamos alugar Alugar Lugares, espaços Aí você que gosta de música Que gosta de festa Você que também trabalha com isso E até de repente público Para todo fim de semana Você ter uma balada maneira Ter um negócio legal Com certeza O Lona na Lua ia bombar Porque poderia botar espetáculo Todo fim de semana Agora é outra questão Ou seja Para isso nós temos Que ter a política participativa Dos governos ao nosso redor Porque seria uma coisa Que beneficiaria Silva Jardim Que a distância seria mais curta Beneficiaria Itaboraí Tanguá Por que não Uma conversa Para fortalecer a região Porque isso não fortaleceria Rio Bonito Fortaleceria a região A região concordo com você A gente entra naquela coisa De boa vontade política Que é difícil É difícil É difícil É difícil de se ver Entendeu Raimundo Ribeiro Não entendi o que Escreveu aqui Me o que? Me despeço né Me despeço Infelizmente estou com Em função Ah ele está no Está com compromissos religiosos Compromissos religiosos dele lá É isso aí Gente Vamos participar Manda pergunta Que vocês quiserem Dê sua opinião A favor da aquisição Ou a favor da locação Da frota E outra questão Que eu gostaria de levantar aqui Nós temos muitos Muitos estudantes Para pouca vaga Nos universitários Como é que a gente E a tendência É isso aumentar Cada vez mais Mas como é que faz Essa triagem De saber Quem realmente precisa Aquela pessoa que usa O ônibus Porque na minha época Já tem algum tempinho Isso Não vou ter nenhum Para emitir não E há muita gente Que nem estudava Que tinha condição De pegar o ônibus Que tinha condição Até com o carro Entendeu Então como é que está Funcionando isso hoje Vitor Tem muita gente lá Que você vê Que você tem certeza Que tem condição De ir de outra forma E liberar as pautas Para quem realmente precisa Para a gente Que não está na coordenação Não está ali dentro É difícil saber Como isso passa Como isso ocorre Porém Hoje O transporte é um direito De todos Sim Você não tem como Fazer essa triagem Nem da preferência Não tem como Dar preferência Como é que é feita O que eu sei hoje De preferência É que a preferência É para o veterano É para o veterano A vaga do calor Fica condicionada A vaga do veterano Que não que saiu A questão dos universitários É o problema Eu entendo até essa lógica Que você tem um número De vagas A prioridade é dos veteranos E os novatos Eles dependem Dos veteranos Irem terminando Suas faculdades Só que você tem Muito mais Muito mais Gente entrando Do que veterano Se formando Você está entendendo? E assim Essa triagem Ela não é muito bem Muito bem preparada Pelo público É uma questão muito simples Tem alunos que Estudam duas vezes por semana Ele vai no ônibus Só duas vezes por semana Tem um cara que usa A semana toda Tem um sujeito Que vai só na segunda Porque ele vai de mala pronta Que ele está indo Para a república dele Vai ficar lá no apartamento dele Ele só volta Na sexta-feira Então eu particularmente acho Que o transporte universitário Ele tinha que ser Para aquele cara Que não tem condições De pagar a passagem De forma alguma Exato Porque você vai lá Na fila Na parte da manhã Principalmente Eu viajava de manhã Quando eu fazia faculdade Cara Encosta High Lux Encosta Cada um carrão Lá Porque você E você sabe De quem que é filho Aquele universitário Não precisa investigar Você sabe Você sabe que o cara Tem a condição De gastar ali Uma merreca Outra coisa também Que alguma proposta De algumas pessoas E que eu concordo Em parte também É você criar Uma forma Do aluno Ajudar A custear Isso aí Entendeu? O cara que tem Uma renda De até 5 salários mínimos Em casa Ele vai contribuir Com X por cento Do salário mínimo Vai pagar 50 reais Mas o cara É lá de boa esperança Do Parque André Ele é filho de pobre O pai é pedreiro Esse cara É 0,800 pra ele Aí você dá Uma sugestão Como se fosse uma bolsa É, você pode carregar Todo mundo Entendeu? Como é a faculdade Não é assim? Tem as bolsas aí Que é de 100% De 70% De 60% De 50% Acho que Essa também Seria uma proposta Interessante A ser pensada A melhor proposta É a seguinte Faculdade no município E o transporte Pra quem tá lá embaixo Eu sou contra Essa questão Que você falou De quem mora Fora do município Durante a semana Aí eu acho Que realmente Tá tirando a vaga Daquele cidadão Você imagina O cara que vai Segunda-feira E volta na sexta Porque ele tem Um apartamento lá Que o pai paga Será que esse pai Não tem condição De pagar duas passagens De van pro cara? Aí eu te entendo De Niterói pra Rio Bonito De Rio Bonito Pra Niterói Na segunda de manhã E de sexta E sexta-feira De Niterói pra Rio Bonito Duas passagens por semana Ao final do mês Vai dar oito passagens Meu tio Enoque falou É botar 110 pessoas Dentro do ônibus Quando esse carro Chegar aqui Não vai chegar inteiro Vai ter alguma coisa Quebrada dentro dele Ele não foi feito pra isso Não foi projetado Você tá entendendo? Não tem condições Você botar 80 pessoas Você botar 80 pessoas dentro de um fusca Será que dá? Deixa eu pensar aqui Não dá Então assim Mas dessa forma Como eu tava indo aí agora Todo mundo sentado Eu não vejo desgaste não Todo mundo dormindo A galera vai dormindo Vai descansando Gente É isso Transporte universitário Quem quiser Fazer alguma pergunta Alguma dúvida Já coloca aí Que a gente agora Nós vamos Passar aqui pra um outro assunto Quer fazer alguma Eu queria deixar Ricardinho Uma outra proposta Pros governos aí Que eu sempre digo Que é a questão De aproveitar Esse estudante universitário Eu fiz comunicação Então eu acho que uma contrapartida Eu precisaria dar Uma contrapartida Ao município Por estar andando nesse ônibus Então meu irmão Qual a sua disponibilidade de horário Tem como você Uma vez por semana Passar um amanhã Toda tarde e de noite Passa um amanhã Aqui na Secretaria de Comunicação Da Prefeitura Uma espécie de estágio O cara que faz fisioterapia Lá no centro de Que tem lá na Bela Vista Lá no Eu esqueci o nome lá No centro de Como é que é? É onde faz fisioterapia Me fugiu agora o nome aqui O cara que faz odontologia Vai pro Corbe O centro odontológico Fazer uma espécie de estágio O sujeito que faz direito Ia contribuir na Procuradoria Geral Do Município Por que não? Eu acho até que o Raimundo Falou sobre isso Sobre que o universitário Dá uma contrapartida É, Raimundo falou sobre isso aqui E acho que essa ideia É sensacional Eu sou contra qualquer tipo De participação do universitário Quanto ao transporte Financeiro Eu acho que o município Com uma administração séria Ele tem capacidade De custear Esse transporte Como a gente vê em cima de Ardyn E Tanguá Como a gente sempre diz Finlândia e Suíça Não fazem parte do Brasil Porque aqui serviu Clínica de reabilitação Obrigado, Lordinho Aqui serviu de bengala Crise para o governo anterior Muleta Bengala não Muleta daquela Eu sou contra Qualquer tipo de participação Financeira do universitário Agora eu acho também Que o universitário Pode ser aproveitado Dentro da sua profissão É uma forma de valorizar Ele também A Aline Alves Está até dando um nome oficial Aqui Banco de estágios É só ele A Aline Alves E o Adalmir Foram representantes Eu tive bastante contato Com eles nessa época Ótimo A gente organizou reuniões Com os prefeitáveis da época Foi muito interessante Eles correram bastante atrás Parabéns aí Pela luta de vocês Deu na época E até hoje Eu sei que vocês se interessam Pelo assunto E a galera Me lembrando aqui Que é centro de reabilitação Lá na Bela Vista Exatamente Um ponto de estágio maravilhoso Para quem faz fono Para quem faz Fisioterapia Para quem faz psicologia Tem uma galera Que faz Ou seja Seria Quanta mão de obra Você teria aí Muita coisa Porque quantas pessoas Precisam de fazer fisioterapia Chega lá Tem uma filha enorme Não tem vaga Se você tem um estagiário ali Alguém que está na faculdade Você já podia E isso valoriza o cara Que quer contribuir O cara vai treinando Porque o que acontece hoje O cara termina a faculdade Ele fica em Niterói Ele fica em São Gonçalo Ele fica no Rio Ele não vem embora Para Rio Bonito Porque ele não tem espaço aqui E se nós criássemos esse espaço aqui Aí você fica Criando Formando essa galera De universitários Para trabalhar em outros centros E não para fortalecer Aqui a nossa Exato E às vezes você fica Com o estagiário aqui E se formar Ele pode ter um Exato Um emprego definitivo Aqui na cidade Faz uma carteira de clientes Um abraço a meu primo Marcos Abraão Mestre Elias Obrigado irmão Meu amigo coreano Kim Entrou aí Juliana Também Obrigado pela participação de vocês Alguma observação sobre o transporte universitário? Não Acho que é isso aí E a classe tem que ser mais unida Porque senão Não dá para fazer barulho Eu participei Eu participei Mesmo quando eu era universitário Eu participei de grupos De WhatsApp De Facebook Eu sempre estava junto Estou ouvindo ali Tinha essa dificuldade Não tem união O pessoal não tem união Para lutar junto Você quer ver uma coisa emblemática? Está todo mundo reclamando Do transporte universitário Você fala assim Precisa de um representante Não, eu não quero Eu não posso Você vai lembrar Eu não concordo que Ricardinho Seja o representante do ônibus Mas ninguém quer Mas ninguém quer Eu não concordo com Ricardinho Nem com Vitor Mas eu não quero ser Ué Você vai lembrar da votação Pela aprovação da lei O Anderson Brito Ele falou que essa ideia do Flávio Já é usada em outras cidades A Prefeitura de Saquarema Só disponibiliza vaga No transporte universitário Para aluno que faz Algum número de horas Por serviço na cidade Isso é legal Que pede serviço público Mas é legal Obrigado, obrigado, Anderson Obrigado pela participação E pela colaboração Nil Silva, Rio Bonito Se tornou cidade do Vitório É o que eu estou falando Até é engraçado Que quando eu converso Com o Taylor O pessoal do Trotel Eles falam que O meio da semana É mais movimentado Do que o fim de semana Uma cidade que poderia ser Turística Que poderia até Atrair o jeito A gente não tem Uma atração De fim de semana Mas só para fugir Do assunto um pouquinho E dentro dessa coisa Da atração Que eu acho que é importante Rio Bonito recebeu Nos últimos dez anos Pessoas aqui, Ricardo Com Ricardo e amigos Que estão acompanhando A gente aí Pessoas com Um contra-cheque De setenta mil De cinquenta mil reais Entendeu? E aí O que que a galera Que tinha um certo Tinha um dinheirinho guardado O que que a galera fez? Danou a fazer Casinha de pombo Para alugar É verdade E quem mais fazia Suas casinhas de pombo Para alugar Porque o Comperge Vai bombar Não sei o que e tal O cara estava ali Com um contra-cheque De cinquenta mil Beleza E no final de semana O que que esse cara fazia? Saia da cidade Entrava no carro dele Ia para a Niterói Entrava no carro dele Ia para a região dos lados E Rio Bonito Com um potencial enorme Aqui Turístico De cachoeiras De lugares E tal Não houve investimento Para que esse cara Que chegou aqui Com um contra-cheque De setenta mil De cinquenta mil De trinta mil reais Com a família Ele almoçasse aqui Ele fosse num lugar bacana E tal Para ficar na cidade Gastando dinheiro dele aqui Então ele só vinha aqui Dormia Utilizava aí o serviço De saúde De educação Talvez e tal Mas Poderia deixar muito mais Do dinheiro dele na cidade E é aquela questão Enquanto estava jorrando dinheiro Com o PES Brasil bombando Ninguém se preocupava com isso Era muito fácil administrar Quando estava jorrando dinheiro Eu quero ver agora Agora a gente tem que pensar nisso Fazer girar aqui Coisa que já era A Catarina Ribeiro Falou que muitas áreas Aqui Rio Bonito São muito mal remuneradas Infelizmente Tecnologia da informação É surreal Quase um trabalho escravo Concordo Poxa Logo tecnologia da informação Aqui minha área Droga Concordo com ela Que é mal remunerado mesmo É Tavinho Tavinho aí Tavinho está sempre com a gente aí Participando Eu já convidei ele para vir aqui Fazer um top de rock'n'roll Ele estava enrolado com o trabalho Eu quero você aqui Tavinho Participando comigo Priscila Carla Seria uma interação Com os grandes Para ambas as partes E um excelente exercício de cidadania A cidade só tem A ganhar com essa parceria De prefeitura e universitária Até agora eu não vi ninguém Reclamando da ideia Tá ligando aí Mas tem outro Como é que você fala Alô Alô não sei quem Alô prefeitura Alô prefeitura Olha aí Mas tem outra coisa O que dizem é que a gente Só mete o pau Ah os caras só reclamam Os caras só criticam Eu? Tá aí uma baita Não fala Tá aí uma baita De uma sugestão E que podia já estar Sendo utilizada Há muito tempo Mas tem outra questão também A gente fala do lado Do universitário Que se manifesta Porém o empresário Da cidade é muito difícil Você ver se manifestar Em qualquer situação Você não vê A gente tem grandes empresários Aqui Mas você vê alguém Se manifestar Quanto a isso Mas aí Victor Na boa Eu acho que isso é O tema de uma outra live De três horas de duração Por que o cara Não se manifesta É uma live De três horas de duração E seria curta Então não tem como dar certo Se esse cara não estiver disposto Também Olha só Felipe Bragança Se gerar um bom universitário Em Rio Bonito O policiamento tem que ser aumentado Olha aí Já estava fazendo o link Olha só Beleza Obrigado Felipe Show de bola a ideia O policiamento tem que ser aumentado Já que é perigoso Ativamente Imagina com mais estudantes Existem cidades Em Minas e outros estados Em que Onde é que eu estou aqui Em outras cidades Fica bem cheia Bem atrativa Mas também perigosa Para os estudantes E na época de férias O que é esse A cidade ficará mais deserta Foi ser acostumada Com alguma de mais dos estudantes Obrigado pela participação Irmão Show de bola A colocação do Felipe Bragança E assim Eu quero fazer Acrescentar um fato Aqui importante Quando eu fazia parte Em 2011 Do conselho de segurança E eu lembro Que alguém disse Que lá Em Búzios São 70 Ou 80 Policiais militares Na cidade Aí eu falei Cara Sabe por que lá Tem 80 Policiais na cidade Porque a cidade É cheia de artistas Jogadores de futebol Políticos importantes E tal Que a galera Vai pra lá Se a pessoa Se um Romário da vida Toma um tiro lá É assaltado Como é que o couro Vai comer A vergonha que vai ser Então o cara Bota a segurança lá Então nós temos Que ter atrativos Aqui em Rio Bonito Pro Romário Vim pra cá Pro Cristiano Ronaldo Vim pra cá Sei lá pra quem Vim pra cá Neymar Vim pegar a Bruna Marquezine Aqui na nossa cachoeira E tal E assim sucessivamente Rapidamente Só uma foto na manchete Cachoeira Em Rio Bonito Neymar Neymar dando uma bitoquinha Na Bruna Marquezine Cheio de paparazes aqui No Poço da Andorinha Até a gente vai estar tomando Tipo Não é meu irmão Entendeu Você acha que não vai ter segurança O restaurante não vai se preparar E tal Não vai surgir É isso Muito boa observação Do Felipe Bragança Que você aumentando O número de pessoas Tem que aumentar também A prestação de serviço Tem que melhorar o hospital Tem que melhorar Os restaurantes Melhorar os hotéis Por que que houve Essa melhora Na rede hoteleira A rede hoteleira De Rio Bonito Sempre foi Uma reclamação geral Né Sempre foi E aí De 10 anos pra cá Melhorou por quê Muita gente ligada Ao Comperge Vindo pra cidade E os caras reclamavam Meu irmão Pô pera aí Melhora isso aí E ainda surge Graças a Deus Um Taylor Né Aí na área Com a cabeça boa E tal Que dá uma otimizada Nesse setor aí também Genivan construiu ali também O Atres ali Com um hotel novo Bacana e tal Então assim É Mas tudo porque A clientela também Tornou-se mais exigente Né Tornou-se mais exigente A clientela Gente Live é assim Um assunto pode ser outro Vamos pular O O Pode gastar agora Pra gente entrar no assunto aqui Que é um assunto Que eu acho que Que os espiões da prefeitura Estejam escutando a gente Escutem a gente Alô você Então eu vou pedir licença A vocês aqui Pra eu botar minha vinheta Eu tenho que botar a vinheta Pelo amor de Deus Eu não resisto Então vamos lá gente Eu vou colocar aqui Pra gente começar Esse assunto aqui Tá ok? Vamos lá Segurança pública Segurança pública Segurança pública Agora o bicho vai fechar Toda vez que a gente fala Dessa coisa de Dessa coisa de criminalidade De crime De segurança pública Que a gente já lembra Do filme né Porque a pessoa já tem Essa relação Foi uma coisa muito Muito marcante A época que lançou Esse filme Mas Flávio Começar com você aqui O que que tá acontecendo Desperturação? Cara Eu essa semana Falei sobre isso Lá no meu programa Na rádio O que eu acho É que a sociedade Tem que olhar Pro próprio umbigo E saber o que que tá acontecendo Ricardinho Se eu souber Que não tem polícia Na rua Que a polícia tá em greve Eu não vou vir aqui Na sua casa Te assaltar Por causa disso Ah não tem polícia Na rua Aí eu vou entrar Na casa do Ricardo Aqui levar a televisão Levar o notebook dele Vou na casa de Vitor Pegar o celular dele E tal Vou ali na loja Assaltar Pegar uma televisão Levar pra casa Ué Como assim? Então eu acho que Eu acho que a sociedade Capixaba Não está fazendo parte Disso lá Acho que esse Quebra-quebra Que tá acontecendo lá Esse monte de assalto Que tá acontecendo lá Esse arrastão Que tá acontecendo No Espírito Santo Primeiro Aquilo ali é bandido mesmo Bandido Segundo Estão sendo guiados Por alguém Pra fazer um movimento Político Aquilo ali é um movimento Político Eu tava vendo um vídeo Que o assalto foi assim Encostou uma Hilux Entrou quatro caras na loja Pegaram televisão Pegaram um monte de coisa Entendeu? Na calma Na calma Botaram na Hilux Se eles forem embora Eu te pergunto O cara da favela Tem Hilux? O pobre O cara salariado Trabalha aí O cara da comunidade O cara do bairro periférico Tem Hilux? Flagaram Flagaram A candidata vereadora Lá saqueando Do PSDB ainda Picareta Do PSDB É do meu partido Eu não ia falar Não, eu posso falar Brincadeira, né? É uma coisa louca Aí que eu te pergunto Uma curiosidade Deixa eu passar pro Vitor aqui Pra ele falar Ele falou assim Não teve policiamento Na rua Nesse intervalo de tempo Lá no Espírito Santo Mas aí Me veio à cabeça Aquele episódio Aqui o bonito Que o ônibus O caminhão tombou Bicicleta com produtos E foi uma festa Os moradores Atacaram Pra saquear Aqueles produtos Com a polícia presente Você lembra desse episódio? Aí entra essa questão Será que a polícia Realmente Tem esse poder Intimidador Sua população Quando ela quer Fazer a coisa Vou me apropriar Peço até licença Pra ele Vou me apropriar Aqui da fala Do meu amigo Saulo Santiago Que eu considero Um cara que tem Uma cabeça privilegiada Ele diz assim Temos quantos PMs hoje? Oito Se a sociedade Se quiser saquear Vai saquear Mesmo os oito Falou muita verdade Isso é perfeito Até porque Eu vou responder Essa pergunta aqui Acho que nós temos Sete PMs Três viaturas E seis patrulhando Na viatura E o fora da viatura É muito pouco Eu acho Para uma cidade Que está chegando A 60 mil habitantes Olha Hoje nós não temos Mais tantos acidentes Aqui na nossa cidade Depois da A duplicação Da Via Lagos A duplicação Da BR-101 Até a Praça Cruzeiro Até o Buqueirão Mas o trevo Da Praça Cruzeiro Quem é mais antigo O Victor não vai lembrar Que é mais novo Mas quem é mais antigo Que nem eu É velho não Tá gente Mais antigo Vai lembrar Dos acidentes Que aconteciam Que aconteciam diariamente Ali na Praça Cruzeiro Caminhão de gás Caminhão da Mesbla Na época Do Ponto Frio E a galera Levava os bujões de gás Todo meu irmão Entendeu Às vezes com a polícia Presente Às vezes com a polícia Ausente Mas eu vou te contar uma Ricardo Que eu gosto sempre De quando Esse assunto é tratado Eu sou técnico De enfermagem Antes de ser jornalista Trabalhei na Clínica Evo E lembro que um domingo De manhã Eu cheguei Pra trabalhar na Clínica Evo Por volta De seis e meia da manhã Tinha Um acidente Um caminhão Que transportava Um caminhão De gaiola Que transportava Boi Se acidentou Com um cadete O cara do cadete Estava morto No acidente O acidente Acabado de acontecer Na hora que eu desci O acidente O sangue do cara Estava pingando ainda Então o cara morreu Instantaneamente E chegaram três rapazes Rancaram o tênis Do defunto Ainda falaram assim O defunto Não precisa de tênis Eu acho que era um cara Que tinha uma boa condição Naquela época O cadete era O cadete era top Era o carro De último tipo Rasca Tiraram Era inverno O cara estava Com uma jaqueta de couro Rancaram a jaqueta de couro Do cidadão Entendeu Levaram O tênis dele Três garotos Ali de tanguada Aquela área ali De próximo Na clínica Ego Ali não sei moradores De onde E tal Eu estava descendo Do ônibus E vi quando isso aconteceu E cara Teoricamente Aparentando Serem meninos Que se você encontrar Na rua Você não vai dizer Que é bandido Entendeu Fizeram isso Então eu acho Que envolve também Uma questão de educação Bom senso Respeito ao outro Ao próximo Entendeu Tem uma série De questões Sobre esse caso Do Espírito Santo Principalmente Tem uma série De questões Que envolvem Esse quebra-quebra Que está acontecendo lá Esse monte de saque Essa loucura Que está acontecendo lá E eu vou ser sincero Eu não acho Que a sociedade de bem Está fazendo parte Daquilo ali não Eu acho que Inclusive Eu não me surpreenderia Não me surpreenderia Se nós tivéssemos ali Até Parte dos policiais Lá do Espírito Santo Dando uma de De bandidos E utilizando Para dizer que Vocês precisam de mim Exatamente A gente viu Na alérgia É um jogo político A gente viu na alérgia Que agora Aconteceu algo similar Aquela invasão Que aconteceu lá Na alérgia Quem é que estava ali? E hoje foi outro Quebra A maioria Era o pessoal Que trabalha Na segurança pública A gente não quer Acusar ninguém Mas isso É um jogo Entendeu? Vou passar aqui Para o Vitor Dar um pilhão aqui Perguntar o seguinte Tem muita gente A gente fica falando Não, mas é bandido Isso aqui Cidadão não faria isso Eu acho que tem gente Que não tem muita noção De que isso é errado Acha que o saque O saque não é roubo Cultural Porque naquela filmagem Da reportagem Rio Bonito Tem um rapaz Que fala na câmera Assim abertamente rindo É isso mesmo Vamos pegar Vamos fazer a festa Do Natal da criançada Isso aí meu amigo E não está com aquela sensação De que está fazendo uma coisa Errada E você sabe qual é a argumentação? Qual é a argumentação? A desculpa? Qual é a desculpa? Está no seguro Tem muita gente que diz isso Está no seguro Pode lembrar Eu acho o seguinte A gente está falando A questão do Espírito Santo A facilidade que está agora Rio Bonito já vive Essa facilidade Há muito tempo Você vai lembrar Junto comigo Do assalto Dentro da prefeitura Quase Você lembra disso? Quase dentro da prefeitura Agora eles estão se organizando Um pouquinho mais Teve um agora Há pouco tempo Na mangueirinha De um que se vestiu De funcionário da CEDA E entrou e saqueou Cidade nova A mesma coisa Estava na terça-feira Ali no Bonitão Sentado no pubzinho Ali Tomando a cerveja Em duas horas O carro da polícia Passou uma vez A patame quebrada Com a luz ruim As condições que o policial Trabalha hoje Não são Nem de perto A ideal Trabalham em sete Por uma população De quase 60 mil moradores Como é que você vai fazer? Para controlar Olhando por esse prisma Tem até pouco crime Na cidade Se eles fossem Um pouquinho mais organizados Se for fazer a proporção De quantidade de policial Para a quantidade de crime Que não estejam nos ouvindo Mas Ricardinho Se eles fossem Um pouquinho mais organizados O Rio Bonito Estava na mão deles Se fosse organizado O Rio Bonito Não existe Sobre essa questão Que o Vitor Tocou aqui Valorização Do policial Militar Eu já vou deixar A nossa segunda enquete Aqui para o pessoal Sobre a desmilitarização Da polícia militar Que é um assunto Que está entrando Muito em pauta agora Você é a favor Ou você é contra? Mas eu quero que você Coloque aí A sua justificativa Por que você é a favor E por que você é contra? Você tem opinião Formada sobre isso? Eu faço uma leitura Ricardo Eu lembro que em 2006 Quando o Sérgio Cabral Ganhou para governador Ele deu uma entrevista Eu até escrevi sobre isso Está no meu blog Se procurar no Google A gente vai achar E o Sérgio Cabral Trouxe para essa entrevista Um sociólogo colombiano Que resolveu Esse colombiano Foi o cara que resolveu O problema da guerrilha Em Bogotá E aí os mais antigos Que nem eu Vão lembrar Do Pablo Escobar Dos cartéis Dos cartéis de Calha Aquela coisa toda E tal E vão lembrar O sururu Pau com formiga Que era lá na Colômbia E esse cara resolveu O problema da violência Na Colômbia Com a seguinte situação A polícia militar Ela deixou de ser A atribuição do Estado E passou a ser Uma atribuição do município A partir de 2006 Quando eu vi essa entrevista Eu comecei a ver Movimentos No governo do Estado De esvaziamento Da polícia militar Você está entendendo? Situações que acontecem Na polícia militar Que não acontecia antes E ao mesmo tempo Um reforço Das guardas municipais O Estado autorizou O BICO O BICO era proibido É o PROED O BICO era proibido O Estado oficializou Deu um nome Criou um programinha Inclusive o seguinte Alô prefeituras Se quiserem contratar O policial militar De folga Ele pode trabalhar Armado Fardado E você paga o dia dele Ricardo Isso aí estava no plano De governo 2012 Depois de 10 anos Que eu vi isso Lá em 2006 Depois de 10 anos Quando eu olho Pro retrovisor O que me parece É que o Estado Está dizendo Pro município O seguinte Cara Eu não vou ter condição De oferecer segurança Pra você não Então Adianta ser o lado aí Entendeu? O problema É que os municípios Muito picaretas Como Itaboraí Outros mais aí Não sei se não Governantes Contrataram os policiais E não pagaram Tem município aí Que deve Deve seis meses Os policiais militares A cidade Itaboraí Por exemplo É uma Entendeu? Eu lembro que em 2012 Isso foi bandeira de campanha Isso foi muito falado em 2012 A ex-prefeita Em campanha Falou muito sobre isso Inclusive Fez uma crítica No meu programa Eu tenho gravado Ela fazendo uma crítica Ao então chefe Da guarda municipal Que é o Soares Que hoje é o secretário De ordem pública Dizendo que Não tiveram coragem De gastar Trinta mil reais Para contratar Dez policiais militares Para reforçar A guarda A guarda Segurança do município E aí ela ficou Quatro anos Não contratou um Ela queria que Mandiocão Contratasse dez Quando ela estava na oposição Ela foi prefeita Não contratou um Então assim Tem essa discussão aí Do tal do PAC Que permite O guarda municipal Se andar armado O ar partindo Tem toda essa questão Vários municípios Já tem essa permissão É O Saulo falou o seguinte As pessoas sequer sabem O que significa Desmilitarização Então é o seguinte Para você aí Que você quer opinar Porque muita gente Fala o seguinte Você está louco Desmilitarizar a polícia A pessoa já relaciona Isso já Como se fosse Acabar com a polícia Desarmar a polícia Tirar o poder da polícia E eles mal sabem Que 77% Dos policiais Querem a desmilitarização O que significa isso A polícia hoje Está vinculada ao exército Então a forma de treinamento Aquela hierarquia Eles são julgados Pelo tribunal militar Eles sofrem punições Muito severas Com as coisas Que deveriam ser Mais brandas Essa questão de transferência É muito bruta também Fez alguma coisinha Vai lá para outro lugar Mexe muito Com a vida do policial Então assim A questão do treinamento Mais um sintoma De que a polícia Vai ser transferida Para o município Não demora muito Eu acho que é exatamente isso Quando a prefeitura Assume isso Esse policial Ele vai virar Um funcionário público Municipal Como outro qualquer E aí As penalidades Diante de um ato falho Que ele cometer Vai ser tratado Pelos códigos Regidos Pelo regimento Do município E eu acho que O caminho tem que ser esse Entendeu? Só que é o seguinte Só para tentar Informar melhor o pessoal O policial hoje Ele é treinado Como se fosse Contra o inimigo Um treinamento contra o inimigo De matar e morrer Não é muito a realidade Das ruas Você tem que Na minha opinião Você tem que ter Uma polícia treinada Com inteligência Para você Porque é egoísmo Da sociedade Você querer que o policial vá para a rua Para matar e morrer Você tem que fazer O policial ir para Aprender e não morrer Entendeu? Quanto menos tiro Melhor para o policial Também Você tem que pensar Na vida do policial Então ele é treinado Dessa forma Eu acho que Muitos A grande maioria E eu prometi a vocês Que eu ia fazer Essa pesquisa particular Eu fui para alguns PMS Amigos meus Fui perguntando Você é a favor 90% Falar que é a favor Da desmilitarização Só um Eu vou falar nomes aqui Falar assim Não Essa questão Essa questão do julgamento Muito rígido Do tratamento É ruim Mas tem aquela coisa romântica Aquela coisa que é bonita Da hierarquia Tem um cara que é vibrador Ele gosta desse tipo de ala Eu acho que Só que Tem um cara que quando vê Aquele treinamento do Bop Lá no filme Em troca de elite Aí ele quer fazer De qualquer jeito O cara fica louco O cara quer ir para lá Comer aquela comida Que está jogada no chão O policial não tem Tem um cara que gosta de Deus Tem um policial militar Que fica sem promoção A vida inteira Então você não tem Um plano de cargo Entendeu É muita coisa que envolve A gente tem que pensar também Na valorização do policial Que tem muita gente Vai com aquela paixão Não tem que ir para a rua Com arma Tem que atirar Tem que pensar Na valorização Com dois mil reais Exatamente Ele ganha muito mal Se você me permite Uma colocação Dentro desse tema Mas assim Evoluindo um pouco Nossa conversa Eu penso que Aquilo que se fala No campo das ideias Está totalmente Em desacordo Com o que pensa A sociedade A nossa sociedade É violenta Ela quer matar o bandido E quer esse papo De que Prender sem dar tiro Meu irmão A sociedade quer Que você chegue lá Descarrega o pente Na orelha do malandro Não tem dúvida Então é por isso Que existe esse impasse Você está entendendo Eles entram em uma contradição Que é o seguinte Eu sou a favor da polícia Mas a polícia Quer outra coisa E você ser a favor da polícia Querendo isso Você pode estar indo contra ele Porque ele vai morrer também Então vocês tem que pensar Um pouco É uma faca de dois gols Você tem que analisar um pouco E pensar Aceitar o debate Eu acho que as pessoas Estão aceitando um pouco o debate Você vem com uma ideia E fala Não, isso é impossível Isso é ideia de não sei quem Olha só Quando roubaram o meu Fusca Se eu encontrasse o cara do outro dia Eu arrancava a cabeça do cara Eu não tenho vergonha de falar não Se eu encontrasse o cara do outro dia Eu arrancava a cabeça dele fora Eu Que sou um cara Teoricamente Tranquilo Com uma certa educação Sim E tal Com uma certa formação Intelectual Aquela coisa toda Esclarecido Esclarecido E tal Essa coisa toda Alguns valores Do socialismo Eu defendo E tal Mas Quando levaram o meu Fusca Eu queria arrancar a cabeça do cara Então é muito fácil Eu sentar aqui E dizer assim Você tem o sentimento que não é o correto Entendeu? Claro Mas é muito fácil Eu chegar aqui e dizer assim Não Isso não pode acontecer Tem que A gente tem que pensar De uma outra maneira Não sei o que É muito fácil Agora Na hora que você passa Por um ato de violência Que você está no ônibus O cara encosta um cano Sabe só o que você vai fazer Qual a sua reação? Não sei Entendeu? É muito fácil Eu estar em casa Assistindo As cenas de um assalto E dizer assim Não O cara tem que O próprio policial Lógico É muito fácil Para mim O policial Ele está no ônibus Entra um assaltante Ele sabe Que se o assaltante Descobrir que ele é policial Ele vai morrer Ele sabe disso Então é muito fácil Eu falar assim Não O policial não deveria Ter puxado a arma Não O policial Ele tem que É muito fácil Para mim No ar-condicionado Bonitinho Em casa Na frente da minha Televisão Comando sul Você não consideraria isso Lestinho de defesa? Não, não É outra A discussão que eu estou trazendo aqui É que a gente A teoria é muito fácil É, entendeu? Você pensar no conforto Da sua casa O que o outro deveria fazer A grosso modo Botafogo Ontem jogando Contra o Colo-Colo E aí pintou aquela oportunidade A bola na frente do Guilherme Ele tinha que ter tocado Para o Montijo Eu assisti o jogo Sem ser botafoguense É muito fácil Você tinha que tocar Para o Montijo O cara chutou para o gol Eu já sou contra Esse amor e carinho Do policial Com o bandido Mas ninguém está falando Que tem amor e carinho Não, eu sei Sentido figurado Eu sei Do cara Tem a atitude mais branca Gente, olha só Ó, Geice Geice é o conhecimento De Geice Vou ler aqui Geice Do Cauchinha Bandido não dá Segunda chance Para o cidadão Entre te matar E ser preso Ele aperta o dedo Sem pena Por que dá Segunda chance? Eu concordo Ó, temos uma opinião aqui Igual a sua Acho que o Fábio Também é meio assim Também é Eu concordo Eu concordo inteiramente Entre eu e ele Meu irmão Sim, mas isso até eu Legítima defesa Porque é muito confortável Para a gente aqui Fazendo a live Com a galera assistindo Depois vai ter mais gente assistindo É muito fácil dizer Se não Que a Cauchinha está dizendo É um absurdo É muito fácil para a gente dizer aqui O cara tomando porrada Tomando tiro Agora, eu quero ver você falar isso Depois que o cara Encostar um cano na tua nuca E ficar uma hora Tomando tiro seu Mira na perna Ameaçando você Levando um bem teu Que você levou um ano Para Jesus Para adquirir Eu quero ver o cara Ter esse pensamento É Esse pensamento Cristocêntrico Que Jesus era o cara Que tomou cuspida E ainda morreu pelos caras Eu quero ver o cara Nós estamos aqui Já entramos no debate Do bandido bom E o bandido morto Mas a nossa pesquisa Por enquanto É Desmilitarização Você é a favor ou quanto? Se você quiser botar aí também Que você é a favor Do bandido bom E o bandido morto Você pode botar aí também Essa questão da desmilitarização Eu não tenho Uma Opinião formada Sobre isso E acho que O que eu vejo é isso Mas o debate é válido? Claro Todo debate é válido Mesmo que a gente não chegue A lugar algum Agora tem que conversar Eu não quero conversar sobre isso Não Tem que conversar Sem saber nem o que é É como a gente falou O debate da guarda municipal Isso é um viés Eu lembro que Eu acho que É o caminho Eu fiz uma reportagem Fiz uma reportagem em 2007 Quando começou Travar Tratar desse assunto E entrevistei Seu Adão Oliveira Saudoso Adão Oliveira Proprietário da loja de bicicleta Ali hoje Tocada por Ronaldo Que foi secretário de esportes E tal E aí eu entrevistei Seu Adão como cidadão ali Seu Adão falou Flávio Botar a arma na cintura De um guarda municipal É uma temeridade Mas deixar esses meninos aí Sem estar armados Também é uma temeridade Ou seja E aí? O negócio é o seguinte O policial hoje Ele é mal treinado Mal remunerado Ele ia dizer mal pago Nem pago Ele não é pago O cara vai pra rua Por dois mil reais Pra matar ou morrer É exatamente isso Entendeu? O bandido tá muito melhor Armado que ele E faltou você falar Um terceiro fato Ele é fruto Dessa sociedade Violenta Que ele quer acabar Com o sujeito Que tá arrumando confusão Porque eu não discordo Eu não discordo Eu não discordo Eu vou ser hipócrita Nesse ponto Porém A gente tem oportunidade De se nascer Uma guarda Ela pode ser melhor treinada Ela pode ser melhor paga Entendeu? E não precisa ser fruto disso A gente tem oportunidade Dessa guarda nascer Tudo vai depender Dos nossos administradores E esse é o grande problema Tem uma outra questão também Que a gente não pode esquecer Dentro dessa lógica Da hipocrisia Que é o cara que diz que Não Bandido bom É bandido morto Aí quando ele descobre Que o filho dele roubou Desde que não seja Meu filho Participou Participou de um roubo Até a própria pessoa Às vezes é De uma motocicleta Fez parte de uma galera Porque tem muito disso também Aquele negócio De uma galera Que quer Vamos zoar Eu acho que tudo É a situação Eu quero ver O cara manter Esse pensamento Do bandido bom É bandido morto Quando ele descobre Que é o filho dele Que roubou Tudo depende da situação A gente não sabe O confronto Nós temos uma opinião Do Charles aqui Que ele sabe Entende de segurança Bastante Bastante É um cara que tem Formação nessa área Ele é especialista No uso daquela arma Da tonfa Ele dá curso Com diversas cidades do Brasil Obrigado pela sua participação Irmão Ricardo A sociedade de Rio Bonito Precisa cobrar Da administração pública Municipal Sobre a lei federal Número 13022 Barra 14 Estatuto Geral Do Estado Municipal Essa norma geral Interessa muito a sociedade Bacana Obrigado pela sua participação A gente escutou muito Na última eleição O candidato do prefeito Eduardo Pedro Paulo Dizer que a segurança Não era responsabilidade Do município Por isso que eu estou falando A questão da guarda É muito fácil O cara chegar Não é questão do Estado O Estado que se vira A guarda seria um viés Para a responsabilidade Do município também Sobre essa questão Que a gente está conversando aqui Que a pessoa Às vezes cobra muito Exige Põe o dedo E reclama Mas tem que olhar para dentro E ver o que está fazendo De errado Não adianta você falar Que um está errado Que um faz isso Que um merece aquilo Se você não está fazendo por onde Então eu bato muito nessa terra A questão da hipocrisia Que o Flávio falou aqui Você tem que olhar Você o que você tem feito Você tem um gato De luz em casa Você tem um gato net Você passa no pedágio Correndo sem pagar Você tem que ver O que você está fazendo De errado também Porque isso influencia Na sociedade De ser doente É aquela questão Devolve o troco Que vem errado Devolve o troco Que vem errado Se a carreta virar Você pega a bicicletinha lá Que cai da carreta Você tem que pensar nisso Aquela questão A pessoa fala Eu sou totalmente Contra esse negócio De milícia Que absurdo Marcelo Fechou o cara Acabou com a milícia Aí está pagando o gato net Entendeu como é que é Exatamente Aqui Um abraço para a Natália Salgado Jorge Inculto Concordo Geis certíssimo Essa opinião da Geis De estar com essa Paciência esgotada Do Flávio E do Vitor É uma grande maioria A maioria está Com esse sentimento aí Agora Ricardo Se me permite mais Uma reflexão Que eu acho importante Até para a galera Que está em casa Refletir também sobre isso Nós estamos Estamos passando por um momento Em que o pensamento político Ele está dando uma guinada À direita Não Grande guinada De 1979 para cá Nós tivemos uma guinada À esquerda Boa parte de governos De esquerda Pensamentos socialistas Aquela coisa mais trabalhista As minorias e tal De cinco Quatro anos para cá Nós temos o pensamento À direita Voltando Nós temos o Trump Sendo eleito Sendo eleito Nos Estados Unidos Sendo que a Hillary Também não representava Grande esquerdismo Assim Nós temos uma senhora Lá na França Super direitona E que está arriscando Ganhar a eleição Lá também Nós temos O Jair Bolsonaro No Brasil Sendo aclamado Como o cara O mito O bolsobito O bolsobito 2008 Não estou dizendo Que ele é ruim Nem estou dizendo Que é bom É só para as pessoas Entenderem que O nosso mundo Está tendo uma guinada À direita Em termos de valores De pensamentos Dizem assim O que me assusta Não é a questão De ser valores À direita É que são valores Radicais À direita Porque o que me assusta Em qualquer regime É o radicalismo Seja ele à direita Ou seja ele à esquerda O radicalismo A falta de diálogo Eu acho que isso está acontecendo Muito pela polarização A polarização de opiniões Está forçando a pessoa Ser radical Eu não sei Ricardo Eu acho que essa questão Que você falou Da gauchinha O cara está de saco cheio De saco cheio Você está entendendo? É tanta corrupção É tanta sacanagem É tanta tal Que o cara está de sacanagem Rapaz Mas o cara que está do outro lado Não está de sacanagem Você vê Você vê o menino Da idade do Vitor Aí 21, 22 anos Escrever na mídia social Tem que voltar à ditadura Esse moleque não viveu isso E o cara diz Que tem que voltar à ditadura Você está entendendo Ricardo? Eu que sou eu Não vivi bem a ditadura Eu nasci em 74 Comecei a me entender Em 82 Eu costumo dizer Que comecei a me entender Em 82 Foi quando eu fui estudar No Barão E aí em 82 Já estava Figueiredo De saída E logo depois Entrou Sarney Então eu não Eu conheço bastante Ditadura Como estudante Como pesquisador E tal Mas eu não vivi Aqueles dias Entendeu? Então quando eu vejo A pessoa dizendo Que a ditadura Tem que voltar Porque na época Eu fico muito assustado Porque Embora Embora Eu vejo Algumas coisas Bacanas Na época Dos militares Tinha muita porcaria Também Sobretudo A questão da opressão O patrulhamento Da mídia Você não podia opinar Essa live Que nós estamos fazendo Aqui Ela é inconcebível Num governo Ditatorial Seja ele de direito De esquerda É inconcebível Mas aí quando eu vejo Meninos que não viveram Aquele tempo Que sequer conhecem A história Dizer que tem que voltar A ditadura Porque escutou Vovô dizer que era bom E eu fico muito preocupado A gente vai rodar A minha avó falava Que era livre A gente vai rodar Vai rodar Vai rodar E vai voltar Na questão do radicalismo O grande problema Hoje é o radicalismo Você não pode ser outra coisa Além de Ou eu sou Lula Ou eu sou Bolsonaro Ou eu sou Jean Wyllys Ou eu sou Bolsonaro Isso não existe Quando a pessoa vê Que você tende A apoiar umas pautas Da esquerda direita A pessoa já coloca Todas as outras pautas Na sua conta Você pensa assim Então você pensa assim Sobre aborto Você concordou Você já é mapeado Com uma simples resposta Você fala duas palavras Já sei tudo de você Então existe assim Uma coisa Uma polarização mesmo Na minha opinião Essa polarização é muito preocupante As pessoas não estão abertas Ao diálogo Muito difícil Às vezes eu vou conversar Alguma coisa com pessoas Que eu já sempre tive abertura Com amigos Até com parentes Vou conversar Alguma coisa Eles nem me dão ouvido Eu vi Eu vi Eu vi nos últimos Todo mundo sabe Que o Ricardo Foi candidato a vereador Eu também fui candidato a vereador E eu vi alguns desentendimentos De Ricardo Com pessoas Que eram Amigas dele Sobretudo nas mídias sociais Que eu ficava assim Gente Que bobagem O cara está dando a opinião dele Eu tenho a minha E a gente continua amigo Eu acho também que É uma intolerância A coisa às vezes Passa pela intolerância Não é só porque Se a gente se coloca À disposição de um cargo público A gente tem que ficar em cima do mundo Para agradar todo mundo Eu sou completamente contra isso Eu acho que Eu sempre reclamei disso Dos nossos representantes Porque eu não vejo um vereador Salvo raras exceções Muito pouca mesmo Até os candidatos Dificilmente vinham na rede Expressar opinião sobre algum assunto Porque eles agradaram um ou outro Hoje só tem um Mas não é só vereador não Não é só vereador não Deputado Senador Os políticos Estou dando exemplo Estou dando exemplo do vereador Porque a gente viveu isso assim Há pouco tempo Mas você sabe o que acontece Ricardo O deputado Senador Vereador A moda antiga Ele pensa assim Poxa Que nem na última eleição A gente ouviu muito A rede social é importantíssima Rede social vai ser o diferencial Da sua eleição Aí o cara vem durante a eleição Não, é rede social Rio Bonito O candidato que menos utilizou A rede social Prefeito O candidato que menos utiliza A rede social Presidente da Câmara Mais votado O candidato que ganhou O utilizamento de rede social Mas o grupo dele O Lobão O Lobão agora O senador Lobão Não usa a rede social Quer dizer Qual a importância disso realmente É importante pra gente Quanto a diálogo Mas chega em cima da hora Amigo A população em si Não leva isso em consideração Ela vai levar em consideração Outros que existem Eu acho que tem Partes da população Sim, partes não A maioria sim Mas por exemplo Eu tive 353 votos Eu acho que a rede social Me deu bastante coisa disso Eu não posso falar Que a rede social Não me ajudou A ter essa meditação Mas eu não acredito Diretamente a rede social Ricardo Eu acho que sim Eu acho que me ajudou Eu acho que é um canal Muito bom Não, eu acho que É importantíssimo Pra quem tá aberto ao diálogo A gente tá amadurecendo ainda A gente tá É uma coisa assim É, eu acho que essa coisa Essa coisa da rede social Ela é meio falaciosa Por mais que você tenha 353 E tenha achado que tenha funcionado Eu tenho quase 10 mil curtidas Na minha rede social Eu tive 200 votos Ela é prefeita Pela rede social Você é prefeita É verdade, é verdade Você tá entendendo? Então isso é muito Isso é muito relativo Pode ser que sim Mas assim Faz aclamado A gente pensou que eu ia ter 600 votos Tive 300 e pouco Eu não sabia se ia ter 200 Isso não dá pra saber Porque a gente não tem controle disso Só consegue mensurar quem compra Quem investe Exatamente Aí o cara faz o Exatamente Mas é mais gostoso assim, né? É claro A gente perdeu o cabelo seguido Eu acho que todo mundo Deveria um dia Se colocar à disposição Pra ter essa experiência Acho muito interessante Perderam a eleição Mas não perderam a ideologia Com certeza não Eu acho que eu firmei a parte E assim Eu costumo sempre ver Ainda ontem Tinha uma pessoa reclamando comigo Dizendo que Ah Flávio Você é amigo dos vereadores Não sei o que e tal Me dou bem com todos eles Entendeu? E fala assim Estou insatisfeito com todos eles Tanto estou insatisfeito Que eu fui candidato Com certeza Se eu apreciasse a maneira Do nosso amigo Presidente da Câmara Reis Fazer política Eu tinha apoiado ele Não tinha sido candidato Com certeza Se eu apreciasse o O Fernando O Xeroca e tal Eu não tinha sido candidato Eu tinha apoiado o cara Não é porque eu não concordo Eu tenho que ser inimigo O próprio Ricardo Que tá aqui meu amigo Eu podia ter apoiado o Ricardo Não Já que o Ricardo É candidato Você não Vou apoiar ele e tal Não Falei não Eu vou ser candidato Então assim As pessoas tem que entender isso Que o fato de você se dar bem Com a pessoa A gente tem educação Além de tudo Tem gente que acha Que porque você tá em grupo Político diferente Tem que sair no pau Radicalismo Eu tô com duas pessoas Em grupo político Teoricamente diferente Passou uma semana Eu fui entrevistar o mandiocão Eu fui entrevistar o mandiocão Na casa dele Seja na segurança pública Seja na segurança pública Seja na polícia Seja na mudança aí Do ensino médico Que tá sendo discutido também aí Sugiro até essa pauta Pra você trazer educadores aqui Sim, com certeza Virgínia Borges Essa galera boa de educação E tal Nós não somos abertos ao diálogo É o que eu penso e tchau E o que eu penso A questão do Espírito Santo A gente viu essa semana O prefeito não se abriu ao diálogo Já disse Poucas e boas pros policiais Que eles deveriam voltar De qualquer forma E os policiais Acataram a queda de braço Se é pra queda de braço A gente vai pra queda de braço Enquanto não se abria ao diálogo A situação não se resolve É isso aí Turma boa passando aqui Max O Alex Hudson Se fosse depender de Mídia social Ele seria o prefeito Ratão do peito Falou assim Eu sou o cara da rede social Você é prefeito E Flávio vice Ricardinho secretário de comunicação De rede social Eu tô bem atrás deles Os caras são monstros de rede social Eu só brinco de rede social Max tá aqui Natália Verônica Alex Hudson O Geise Falou que Rede social é muito superficial Eu concordo com ela Eu concordo também E que sobre a Câmara Municipal Mudaram os nomes Mas não a postura Concordamos também? É o que a gente viu Mas Quanto a Câmara Tem outra coisa Agora Dá pra gente colocar Todo mundo no mesmo pacote Isso aconteceu Essa mudança de nomes E não de postura Que a O Geise Que a gente tá falando aqui Isso aconteceu Porque a população Assim quis Assim quis Porque o cara votou Num nome diferente Mas com as mesmas práticas Eu a vida toda Eu a vida toda Vendi o meu voto Para o Ricardo Aí dessa vez Eu não vendi pro Ricardo Vendi pro Vitor O que adiantou? A prática Não, mas agora A única coisa que votou Foi que eu vendi pro outro Mas você manteve Você manteve sua linha Também do raciocínio A ideologia continuou Foi uma coisa que eu sempre Bati na tecla na campanha Pra gente tentar Combater isso aí E aí dentro dessa coisa Da segurança pública Eu gosto sempre de dizer Uma outra coisa Que eu tenho falado muito De quem é o mandato Do governador De quem é o mandato Do prefeito De quem é o mandato Do vereador Eu tenho certeza Que se Ricardo fosse vereador O mandato seria dele Não sei Deus Embora ele seja sobrinho Do Marcos Abraão Eu tenho certeza Que o mandato seria dele Se eu fosse vereador O mandato seria meu Eu podia fazer A maior cagada Dessa vida lá Mas eu fiz como isso E não porque Alguém soprou no meu ouvido Dizendo o que ia fazer Ah, na hora de dar uma votação Alguém ligou e falou Não, Flávio Tem que votar nisso aqui Cara, mas eu não quero Não, mas eu ajudei você chegar Então, quem é o dono Do mandato? Eu gostaria de fazer Essa pergunta Lógico Quem é o dono Do mandato? E a gente, por exemplo As figuras que se repetem Na prefeitura de Rio Bonito Nos últimos 25 anos São pessoas que Estão ali apenas Como figura decorativa Você falou isso Porque quem manda No mandato dessas pessoas Ou dele Ou dela São grupos hegemônicos Grupos econômicos Da nossa cidade O mesmo acontece Com o governo do estado Sai Garotinho Sai Moreira Franco Sai Cabral Entra Pesão Mas o grupo econômico O grupo hegemônico Que manda no Rio de Janeiro E que financiou essas campanhas São os mesmos Empresários do setor De transporte rodoviário As empresas de ônibus Esse negócio todo Setores da sociedade Determinados segmentos Mídia Setores da mídia E isso Isso vai de encontro Com o que a gente falou Do campo das teorias O que a gente está falando aqui De certas coisas Que precisam mudar Para a coisa andar Para começar A engrenar Só funciona Se essas figuras decorativas Saírem E entrarem Realmente pessoas Donas de ser mandado Claro A desmilitarização Da polícia A descriminalização Das drogas A legalização Do aborto Seja ele Em que natureza for Isso só vai acontecer No Brasil O dia Que os donos Do mandato Dos nossos deputados Senadores E tal Permitirem que aconteça E por mais que você Tenha lá Nas assembleias Nas câmaras E tal Pessoas que são donas Dos seus mandatos Elas estão em maioria Entendeu? Estão em minoria Quer dizer Quem é dono do mandato Está em minoria Você tem 532 deputados Em Brasília Se você tiver 32 Que é dono do mandato É muito Você tem 70 deputados Na assembleia legislativa Desses 70 Se tiver 7 ou 10 Que são donos do mandato É muito Entendeu? Se tiver um ou dois Partidos ideológicos É muito O resto é banca de negócios Lógico Claro Entendeu? O Alex Lutz falou aqui Flávio Azevedo E Ricardo Abrão Flores Ser radical É uma coisa Mas ser babaca É outra Eu tenho que concordar Com você Nós temos Esses dois casos Bom Então falamos um pouco De tudo Desviamos um pouco Do foco Da questão da segurança pública Que é uma questão Que realmente está Nossa Os Jogia Bonitense Estão bem preocupados Eu acho que isso aí Eu acho que isso aí A coisa mudou muito Ricardo Isso é muito Isso é muito Isso é muito Tem um outro pensamento Também que ele fala Na narrativa que ele diz assim Para cada play As pessoas não tem noção De quantas pessoas morrem Para um playboy enrolar seu baseado E essa é uma realidade Mas tem uma pessoa Vanduça Minha mulher Quem será que é Rapaz Estou ganhando audiência Está vendo Está vendo A audiência A esposa do Flávio Está vendo assistir a gente aqui Beijo para a minha esposa Boa noite Obrigado pela sua presença E participação Está vendo Nem eu ganhei essa audiência Gente Acho que nós estamos chegando aqui Já ao final da nossa live Falando bastante Eu espero que vocês Tenham gostado E tenham sanado Algumas dúvidas Sobre o nosso Transporte universitário Aqui de Rio Bonito E sobre o que aconteceu Porque esse caos Que a gente tem vivido Muita coisa A gente precisa conversar Eu só peço a vocês Que fiquem abertos ao diálogo Vamos conversar Vamos debater Porque é só assim A gente vai conseguir Chegar a algum lugar Encontrar soluções Não fica fechado Com aquela ideazinha assim não Porque a gente pode conversar E dialogando A gente tem muito mais chance De chegar em uma situação viável Entendeu Eu quero agradecer Primeiro aqui O meu amigo Vitor Sempre estava disposto A conversar comigo Na época que eu Estava mais voltado Para a questão do transporte universitário A gente sempre conversava Tentava resolver os problemas E me deixava a par das coisas Obrigado aí Para a sua participação A gente vai marcar mais vezes aí Vamos sim Vamos sim Agradecer a você A todo mundo que assistiu Você sempre é um cara Que está aberto Mesmo a gente tendo Pensamentos um pouco Diversos Deu para ver que eu fiquei no meio Aqui no que eu faço Onde é que eu vou Mesmo a gente tendo Pensamentos um pouco diversos Um tipo de pensamento Sempre agrega a outro Lógico E você sempre agregou Muitas minhas ideias Eu tenho certeza Que o contrário também Com certeza O transporte universitário Se teve a nossa lei aprovada Com certeza Se dá muito A sua participação E a de todo mundo Pedindo sempre a classe Um pouquinho mais unida E a população Que esteja aberta ao diálogo Porque as coisas Só vão acontecer No nosso município Quando a nossa população Acordar e sair do sofá Tá bom? Grande abraço a todo mundo Obrigado Vitor Finalmente eu consegui Eu nunca pensei Que ia acontecer isso O cara Sabe? É uma coisa diferente Ele devia estar aqui Perguntando coisa pra mim Eu passei a vida inteira assim Ele me convidando Pros programas dele E hoje Eu tive a oportunidade De retribuir o carinho Que ele sempre teve por mim Eu sempre fui agradecido a ele Como ele falou Nós temos algumas posições Divergentes Que é normal Tem com o meu irmão Tem com o meu primo Tem com a minha mãe Tem com o meu pai Por que eu não vou ter com o Flávio? Ele é amigo Tá aqui na minha casa A gente vai comer pizza Quando precisar A gente vai conversar Quando precisar O lanche de hoje É por quadro de Ricardo Vai na casa do outro Quando precisar É um cara que eu admiro O trabalho dele Ele faz um grande Presta um grande serviço Para a população rio bonitense A gente tem que valorizar isso aí Porque não tem outra pessoa Que deixa a gente informada Das coisas aqui A gente sabe Aconteceu alguma coisa Lá em Basinho A gente sabe Que ele vai estar lá Fotografando e falando Pra gente Você não precisa ir lá Pra ficar vendo Já vai perguntando Às vezes nem eu roubo Às vezes nem eu roubo São pessoas que mandam pra mim Mas ele é um canal Muito importante Comunicação aqui Rio Bonito A gente tem que valorizar isso Obrigado pela presença aí Prazer Dá o último recado pessoal É A gente tratou de dois assuntos Transporte universitário Eu acho que a gente tem que evoluir Essa conversa Pra campanha do faculdade aqui Hashtag Faculdade em Rio Bonito Sei lá Alguma coisa nessa direção Daqui a pouco Ou alugado Ou comprado A prefeitura vai estar Com uma frota de ônibus Maior do que a da Rio Ita Porque graças a Deus A garotada está se formando Tem aí os projetos aí Fieis Não sei o que Essa coisa toda As tantas bolsas Que são oferecidas hoje E aí a galera está indo Pra fazer a faculdade E tal Isso é bacana Então nós precisamos Do ensino Superior Da nossa cidade Eu acho que Nós temos que migrar Esse nosso esforço De pensar a faculdade E batalhar Pra que essa faculdade Venha pra Rio Bonito Eu quero dizer que Dois movimentos Já aconteceram Pra que nós tivéssemos Faculdade em Rio Bonito Um emblemático Me foi narrado Pelo Adilio José Alves Adilio me contou isso Quando ele foi candidato A vice-prefeito Com Marcos Abraão Em 2008 E aí ele me disse Que em 2002 Existiu um movimento Pra se trazer um núcleo Da UF Ou da UFRJ Tem uma que ele tem A ligação dele Eu não lembro qual Das duas que é E Estava tudo certo Ia funcionar No colégio municipal As salas já estavam Inclusive divididas Com o nome de cada disciplina Na porta E aí Precisou-se a época De 200 mil reais Mês Pra custear inicialmente Aquele projeto E aí Sentados na mesa Da organização Ali Em 2002 A prefeita Solange A época disse que Não tinha como Assumir Essa despesa De 200 mil reais E a gente sabe Que os ralos No governo dela São muitos Então se você fecha Ali dois ou três ralos Sobraria até dinheiro Pra bancar A faculdade pública Federal Em Rio Bonito Isso foi em 2002 Hoje nós estamos Em 2017 Qual seria o tamanho Dessa universidade Se ela tivesse chegado Pequenininha Lá naquela época 15 anos depois Exatamente Então pra gente refletir Então acho que essa tem que ser Exatamente Entendeu Essa tem que ser Nossa campanha Faculdade Em Rio Bonito Beleza A gente tem que discutir Transporte com dignidade Pros nossos universitários Esse negócio de ônibus Amarelinho Não tá com nada Tem que ter um transporte legal Mas a principal bandeira Da sociedade Rio Bonitense Não só dos universitários Tem que ser A faculdade aqui Na nossa cidade E sobre segurança pública Eu acho que a gente Precisa olhar pro umbigo Nosso umbigo É muito fácil Acusar a polícia Muito fácil Acusar o político É muito fácil Acusar o criminoso É muito fácil Acusar o cara Que usa droga Que também tem participação Nisso E eu Tô fazendo o que? Qual é o meu comportamento Diante dessa Dessa lógica toda? Eu acho que a gente Precisa pensar Um pouco sobre isso A questão da segurança pública Ela tem N caminhos A serem discutidos A serem pensados Acho que a sociedade brasileira Ela é muito violenta Eu também sou Todos nós somos Não vou ficar aqui dizendo Que não Eu sou o cara Que não Todos nós somos Isso é cultural nosso É cultural nosso E a gente precisa começar A discutir sobre isso Pensar Pensar sobre essas questões Falta diálogos Como esse aqui E por isso que a live Que o Facebook oferece Esse mecanismo aqui A internet Ela é tão bacana A gente tá o tempo todo aqui Com cerca de 30 pessoas O cara vai O cara volta E tal Assistindo aqui E uma rotatividade boa Também E uma rotatividade boa Você tem 42 anos Você tem o Ricardo com 35 E você tem o Victor com 23 Ou seja A gente tem que 3 representantes De 3 gerações Com os nossos pensamentos Os valores De acordo com aquilo Que nós acreditamos E pensamos E tal E eu acho que é por aí Eu acho que a sociedade Ela tem que Ter esse debate O tempo todo Não é pra resolver O negócio agora Mas tem que começar A conversar A gente tem que começar É claro Entendeu Foi aquilo que eu te falei Eu não tenho ainda Opinião formada Sobre alguns assuntos Como por exemplo A desmilitarização da polícia Preciso me Eu não é Ah não Eu penso assim 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 O cara tem vergonha De me envelhecer Eu não tenho ainda Uma opinião Formada Sobre esse assunto Então Eu quero te cumprimentar Obrigado Por esse trabalho bacana Que você tá fazendo aqui Lembrar pros amigos Que as outras conversas Do Ricardo aqui Foram muito interessantes Sobre música Sobre videogame Bacana Séries Maneiro Maneiro Eu acho que é por aí mesmo A gente tem que diversificar Você em alguns momentos Ali atrás Eu acompanhando você Seus comentários na mídia social Você fica Chateado com algumas reações Aí você Fez lá um juramento Dizendo que não ia falar De política mais Não sei o que Eu tô com Dona Zelma Um abraço pra Dona Zelma Dona Zelma colocou lá Um puxão de orelha em você Eu concordo com ela Tem que ter com o rapaz Que foi Você viu Não sei o rapaz Não foi assim Ué Mas não foi você Que assistiu aquele vídeo Dizendo que era pra fazer Eu voltei falando Tanto de política Rapaz Isso é uma doença Quando o mosquitinho Na política Nós não podemos Abrir mão de você Do Alex Hudson Do Caldeira Do Victor E de outras pessoas mais De todos que queiram falar É claro que eu não vou concordar com você o tempo todo Você não vai concordar comigo o tempo todo Talvez nós Talvez nós vamos até discordar o tempo todo Mas isso é ótimo É ótimo Isso provoca Essas questões Entendeu? E a galera que tá em casa Prestando atenção aí Olha o pensamento de um Olha o pensamento de outro De repente vai criar um terceiro pensamento E é assim que Que a democracia nasceu Foi assim que As universidades Eu quando eu tava na faculdade Eu estudei Sobre o assunto comunicação Eu estudei uns Uns 20 20 a 30 teóricos Inclusive aquele que Ricardo sempre pergunta Eu fico grilado com isso Aquele que Ricardo sempre pergunta Como é disso? Vamos só dar uma esticadinha aqui Ricardo sempre pergunta Onde foi que eu aprendi Esse negócio que não existe Existe Imparcialidade Não existe Ricardo Minha professora Patrícia Dabreu Meu professor Gutenberg Minha professora De teoria da comunicação Regiane Matos Todos eles sempre disseram Que não existe Imparcialidade Sabe o porquê Que não existe imparcialidade? Por quê? Porque Segundo eles O fato de você nascer Em um lugar E quando você Vai comentar Sobre um determinado assunto Você tem valores Que você aprende Com seus pais Já está enraizado Já está enraizado Você pode ser equilibrado Na sua opinião Você pode respeitar A opinião do outro Mas você Eu por exemplo Eu sou evangélico De formação Eu nasci no ar evangélico Numa família muito rígida Então eu tenho traços De caráter De acordo com a minha formação Os meus valores Vão ser diferentes Do menino Que nasceu Professando uma outra fé religiosa Estudando numa outra escola Diferente Da minha Você está entendendo? É isso que os teóricos dizem Então o Victor Que é de uma outra geração Da nossa Da minha E da sua Ele vai ter traços De valores diferentes Então ele Os professores diziam E o McLuhan É um teórico Teórico importante Da comunicação Ele fala sobre essa questão Inclusive do Big Brother Os reality shows É um pensador americano E ele discute os reality shows Ele diz o seguinte Tem muita gente Que reclama do Big Brother Tem muita gente Que reclama da Fazenda E ele fala Todo mundo que está assistindo ali Sabe que aquilo é porcaria E assiste Ele não troca o canal Porque não quer Existe uma negociação Entendeu? E aí ele fala Sobre a questão Da imparcialidade E fala sobre essa questão Do cara que quer consumir Porcaria Eu lembro que a professora Regiane, inclusive Ela dizia assim Gente Tem dia que eu chego em casa Não estou afim de academia Academia que ela fala É as matérias Da faculdade Que a universidade Se chama também academia Ela Eu não quero nada Com academia Eu ligo a televisão Vou ver Faustão E comer doce E tomar Coca-Cola E ela era super inimiga De Coca-Cola Porque toda esquerdona Entendeu? Não Eu sei que Eu sou muito capitalista É, exatamente Aquela coisa do professor Do ramo de humanas Geralmente todos Tem essa linha Mais à esquerda E tal Eu tem dia que Vou fazer isso Então assim E você tem todo o direito De discordar Não estou querendo te convencer Só para a gente Colocar essa questão Eu sei que Ricardo Fica apavorado Quando eu digo para ele Que não existe Eu fico apavorado Eu não consigo entender isso Flávio sempre falou Não existe imparcialidade Eu fico Poxa, vamos fazer Um jornalismo imparcial Não, não, não existe Eu fiquei apavorado Também na faculdade Apavorado Quando o professor Falou isso na faculdade Eu falei Vem cá Mas não tem Porque eu trabalhava No Folha da Terra E Alfonso sempre falava Não, tem que ter imparcial Isso aqui e tal E aí quando o professor Na faculdade falou para mim Que não existe imparcialidade Eu voltei para o cara dele E falei Ué professor Mas e aí? Ele disse Meu irmão Você tem que ter bom senso Você tem que ter equilíbrio Alfonso Acabou essa questão De imparcialidade Vamos meter pau Vamos para dentro Fábio Meu irmão Obrigado Obrigado a você Obrigado a você Prazer sempre Gente Agradecer novamente Os meus convidados Vou também deixar aqui Minha breve resenha sobre os assuntos Sobre o ônibus universitário Que a gente conversou aqui Tivemos várias opiniões O Júlio está dizendo aqui Vai falar Filho da dona Zé Vai falar com ela Júlio, obrigado pela participação Manda um beijo para sua mãe Que é minha amiga do coração Que está sempre presente Nos eventos E eu concordo com ela, Júlio Eu concordo com ela A gente tem que falar de política Adoro MMA Ela fascina Eu sempre vejo ela lá nos eventos Nelson também Um abraço aí, irmão Nelson Lincoln Jr Um abraço Júlio, obrigado pela participação Também E aí, Tony Um prazer aqui Ter conversado com esses meus amigos Falamos aqui Sobre transporte universitário Cada um com Seu ponto de vista Só pra lembrar O Alex Hudson Está confirmando aqui A história do Adilho Está falando aqui Do Antônio Fontana E a faculdade Que vinha pra Rio Bonito Era a Universidade Federal Fluminense O núcleo da UF Então Isso é questão da universidade Eu acho que é unanimidade A gente não precisa nem falar Que a gente prefere A Universidade de Rio Bonito Porque esse é um sonho Pra todos, né Eu quero ver minha filha Ter uma oportunidade De estudar aqui Você tá acordando de madrugada Como uma louca Eu não vou ter mais essa Eu já passei da fase Mas a gente quer ver os jovens Tendo oportunidade A gente quer ver os jovens Crescendo na cidade Com oportunidades aqui dentro Independente do grupo A, B ou C Fla-Fla acabou Acabou a eleição Agora a gente se uniu Eu nunca pensei nessa questão De ficar torcendo contra Eu quero que a gente Eu quero que a gente Porque eu moro aqui Minha filha mora aqui E eu quero morrer aqui E minha filha vai crescer aqui Então a gente não tem essa questão De querer torcer contra Isso aí é É igual você torcer Pra você se ferrar também, né Se você quiser que a dimensão Seja ruim Você vai se dar mal Eu sempre digo isso Então eu não quero me dar mal Agora isso não quer dizer Que você não vai ver os erros Acontecendo E não vai criticar E o pessoal sabe que eu gosto também De se ver coisa errada Eu vejo bastante Eu falo Eu não sou de ficar em cima do muro O Flávio também tem esse perfil E que vai falar Não tem essas nove horas também, né Por exemplo O não pagamento aí Do pessoal de janeiro Com essa desculpa aí De que está em crise Que o Fundeb não foi liberado Isso está me suando Com uma tremenda Uma conversa fiada Viu, pessoal da prefeitura Resolve aí, pô Então eu sou o cara Que critica bastante Não tem um papo analigo Pra criticar Vou continuar fazendo isso Não tem problema nenhum Em falar Não tem raporço com ninguém Mas a limpeza da cidade Está acontecendo Vários bairros estão recebendo O Flávio postou Uma foto de lá Mas eu passei por lá Eu achei terrível Não estava andando Para transitar lá Ele postou lá A estrada está retinha Tem outros lugares Que estão precisando Desse aluno Não é isso Agora A questão da universidade É um sonho de todo mundo Mas sou a favor da aquisição Então vocês podem Vamos debater isso aqui No chat aqui Quem é a favor da aquisição Ou da alocação da frota A questão da segurança pública Infelizmente nós não passamos por esse caos Vamos abrir o debate Para desmilitarização também Porque às vezes você é a favor E nem sabe Porque a pessoa não sabe O que é Quando eu postei Eu fiz uma postagem Sobre desmilitarização Fui atacado duramente Logo nos dois Meios comentários Você é um maluco Isso é para pesquisa De esquerdistas Você é contra a polícia Você é contra Não, calma Onde é que você pegou Essa forma Você está inventando isso Aliás, você tem sofrido Sabe por que eu sofrro? Alguns dias ainda Teve uma Aquela do O que é? Que deu uma Uma longa discussão Com o meu amigo Gustavo Lopes Aquela do Ah Eu não lembro nem qual o tema Do Espírito Santo Eu posto três tempos Que era o É muita treta O pessoal do bandido Bandido bom E bandido morto É o que estava Saqueando Loja Não sei o que Olha só Eu arrumo muita treta Ricardinho gosta De uma polêmica Eu arrumo muita treta Então eu não lembro Qual foi a postagem Mas teve isso Eu nem comentei Para não aumentar a confusão Sabe o seguinte Por que acontece isso? Eu vou dizer agora Uma coisa aqui Que eu sempre falo Nas minhas postagens Eu não excluo Ninguém por pensar De frente de mim não Nem bloqueio Eu também não faço Entendeu? Você quer falar lá Me criticar Falar que eu estou Falando bobagem Pode ir lá Pode falar Sem usar fake também Sem usar fake Não vai de fake não Eu acho que é sacanagem Mas você quer Você quer na minha postagem Você está errado Você está falando bobagem Você é um doido Pode falar lá Se você não desrespeitar Se você não falar palavrão Desrespeitar as pessoas Que estão participando Da minha rede Não me desrespeitar Você pode falar Eu nunca tive problema Com quem pensa Diferente de mim Então por isso que as vezes Muita gente vê Gente me rebatendo Na internet Porque eles continuam ali Eu não tiro eles dali Entendeu? E nos outros Nos outros faces De outras pessoas Eles vão escolhendo A pouco E vai só ficando O pessoal que pensa Como você Está aberto ao diálogo Isso não interessa Para mim Eu não quero ter na minha rede Só pessoas que pensam Como eu Eu quero ter na minha rede Pessoas que pensam diferente Que me mostram um caminho Diferente Para eu refletir Para eu repensar Algum ponto De repente eu estou errado De repente eu estou errado Eu posso estar Eu não sou dono da verdade Eu quero ouvir outros lados também Entendeu? E é por isso que muita gente Me critica E eu tomo porrada Para caramba Mas faz parte Eu tive que mostrar lá também Postei lá a pesquisa Estava no UOL 77% dos policiais militares São a favor Entendeu? E a gente vai discutindo Vamos argumentar Se for Só peço para vocês Vamos nos informar Essa questão da desmilitação Pode ser um assunto importante A maioria dos policiais Quer Vai ser melhor Para a valorização Da profissão Melhores condições Para eles Entendeu? Menos policiais vão morrer Eu penso assim Mas também estou aberto O diálogo Não é? Se vocês podem vir aqui E dê sua opinião aqui Se vocês provarem Que eu Outros pontos Que eu estou errado Eu vou Concordar Não tem problema nenhum Entendeu? Então é isso Quero que vocês deem Um feedback para mim Como foi esse formato Da live Que a gente sempre tem feito A questão dos tops Que é aquela brincadeira De eu trazer os convidados Aqui sobre o assunto A gente faz uma lista Com os dez preferidos Daquele assunto Músicas de bandas de rock Séries Filmes da Netflix Então a gente sempre fez A última vocês começaram Aqui com a baqueta Eu falei Rapaz Esses caras Hoje vão A gente está dentro Do estúdio de música Vamos até de manhã cedo Vai ter uma live aqui Que eu vou fazer Tocando ao vivo Com o pessoal aqui Vocês podem aguardar O pessoal falou Pô você é música Vamos mostrar Vamos mostrar que eu sei Tocar alguma coisinha Calma gente E a banda é boa Calma que vocês vão me ver A última vez que eu vi você Tocar foi lá no Bonitão O evento que teve lá Da Serrana 5 Isso tem tempo Eu estava com a banda A gente abriu o Festival da Canção Da Rede Estadual Isso Isso aí A gente abriu o Festival da Canção Você está em Eu está em William Brown Na época era vocalista Isso aí É isso aí Então eu quero que vocês Desse feedback A gente está com esse formato Aqui agora do bate-papo Sobre alguns assuntos Que a gente acha Importante levantar Abrir o debate E eu também vou fazer aqui Flávio Vitor Uma live de debate Mesmo A gente vai botar Um assunto polêmico Mesmo Que a gente tem que discutir Uma pessoa que vai defender Um ponto de vista Outra pessoa que vai defender Um ponto de vista E a gente vai Estar aqui na treta Que eu acho importante Porque nós vamos ter Duas pessoas entendedoras Lançando bons argumentos Dos dois lados E a partir daí Você vai absorver As informações E vão poder formar Sua opinião Então acho que isso é importante Porque muita gente Vai na onda do senso comum É e assim Talvez a gente consiga Contagiar os nossos candidatos A prefeito Para a próxima eleição A gente tem um debate De prefeitáveis Quem sabe Porque a gente não consegue Fazer isso Tem que ter coragem Tem que meter a cara Tem que ter coragem Tem que meter a cara Porque aqui eu sei que vai apertar Vai ter que falar Vai perguntar Vai vir pergunta do pessoal De casa Então tem que ter coragem O Flávio já levantou a bola Legalização das drogas Legalização das drogas É Discriminalização do aborto Mudança do ensino médio Tem muita coisa Para a gente falar Muita coisa Muita coisa mesmo E assuntos locais Da cidade também Viu Ricardo Como estacionamento rotativo Sim Sim E outros temas aí Que andaram em discussão Questões voltadas A política mesmo As mudanças aí Que a gente quer Na lei orgânica Do município No regimento interno Da câmara de vereadores Muita coisa Que não se discute Com a sociedade Muitos assuntos Que a gente não discute Que não quer discutir Por N razões Vamos conversar Sobre comportamento Também que eu acho importante Sobre cultura Acho muito importante Então a gente vai abrir Uma série de debates aqui São esses três formatos Fiquem ligados Que vai ser sempre isso Ou o programa do top Nosso tá pra alguma coisa Esse programa do bate-papo E o debate Agradecer de novo Meus dois amigos Agradecer a você Que participou Que contribui aí Com sua curtida Compartilhou o vídeo Comentou Eu vou deixar aqui E eu vou pedir licença Pra compartilhar depois No meu Na minha página Que eu compartilhei Só no meu Facebook Nossa Vou compartilhar depois Vou sair de 800 visualizações Pra 1500 Dois visualizações Cara tem 10 mil 10 mil curtidas 10 mil curtidas É o cara da rede social Gente Gente Boa noite a todos Até quinta que vem Vou deixar aqui Uma musiquinha aqui Pra gente Se despedir dos amigos Até a próxima O repertório dele é bom O repertório dele é bom O repertório dele é bom Gente Uma boa noite E até a próxima Até a próxima E aí E aí